O Nectal está de volta. A tragédia da crise migratória na Europa fez com que milhares de pessoas ao redor do mundo se mobilizassem para tentar aliviar o sofrimento desses refugiados. Na ilha de Lesbos, na Grécia, um grupo de voluntários montou uma zona de trânsito para atender os migrantes. Esta não é uma praia qualquer. A ilha de Lesbos, no extremo oeste da Grécia, há alguns anos já foi o destino turístico de muita gente. Acontece que hoje ela se tornou um ponto de parada obrigatória no trajeto de milhares de migrantes que tentam chegar à Europa todos os dias. O acampamento, montado por um grupo de voluntários, distribui aos refugiados comida e outros mantimentos. São bebês, crianças e adultos em busca de uma vida melhor, tentando fugir das zonas de conflito no Oriente Médio e Norte da África. Este rapaz veio da Espanha para tentar ajudar os migrantes. Segundo ele, as grandes organizações internacionais não têm feito o suficiente para tentar aliviar a situação dos refugiados. Nem mesmo financeiramente os acampamentos têm recebido apoio. Essa foi uma iniciativa própria de pessoas que queriam prestar socorro. No acampamento, os migrantes recebem atendimento médico e um lugar para descansar antes de seguirem viagem. Daqui, eles vão para a Turquia, onde tomam caminhos diferentes, até os países ricos do norte da Europa, como a Alemanha e a Espanha. Enquanto eles recebem ajuda provisória, a ACNUR, órgão da ONU que presta auxílio a refugiados, está estudando a abertura de um posto de registros no norte da ilha de Lesbos. A ideia é documentar os migrantes que passam pela Grécia. Obrigado. 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 Obrigado.